Cala isto na voz, o Willman vai vendo É o Rodrigo do jeito que ela gosta Só lança bala, só palestra Não quer outra vida, só se fobe com bandido Se eu tô perdido, aluga, gosta de torrido Preparar a mulher que hoje tu vai sentar Vem jogando a xerequinha que hoje tu vai tomar Não quer outra vida, só quer fuder com o ganho cedo Mas com cautela eu acabo com a sua carência Eu admito que tu vai correr perigo Se bater de base tu vai ter tua consequência Então vai tomar, ela vai tomar Na bucetinha, pô Trouxe o duvide que ela gosta já que subiu a favela Pra tirar foto com a gota Joga a xerequinha, toma, toma na via Joga a xerequinha, toma, toma Vai tomar, toma, 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 toma Joga a xerequinha, na bucetinha, pô Joga a xerequinha, toma, toma na via Joga a xerequinha, pô Positinha, pô Rômulo enxavou seu safado É só beat autenticado Máfia produtora, que explodiu Diretamente de Santa Mar LC na voz, não é mentira Se eu tô por vida louca, gosta de correr perigo Se prepara, moleque, hoje tu vai ser grave Vem jogando a xerequinha que hoje tu vai tomar Não quer outra vida, só quer fuder com o banheiro Marca o cautela ou acabo com a sua carência Eu admito que tu vai correr perigo Se bater de base tu vai ter tua consequência Então vai tomar, ela vai tomar Na bucetinha, pô Trouxe o duvete que ela gosta Já que subiu a favela pra tirar foto com a go Nessa hora tá cheirando Joga a xerequinha, toma, toma, na via Joga a xerequinha, toma, 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 toma Vai tomar, toma, 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 toma Joga a xerequinha, pô Joga a xerequinha, toma, toma, na via Joga a xerequinha, pô Positinha, pô Do jeito que elas for aí, feito Máfia produtora, que explodiu Vem, vem, vem Vem, vem, vem Arxerequinha, pô Positinha, pô Joga a xerequinha, pô P quizinha, pô